Punga 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 P E as novinha vai Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de 4 E as novinha vai Bem puta, tudo escuro, os vicinho não entende nada Bem puta, tudo escuro, os vicinho não entende nada Vai só escutar o gemido, o barulho tá colocada Colocada, 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 colocada O jazzo, o jazzo, o jazzo, o jazzo 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 O jazzo